Como é bom sentir o teu amor tocar em mim Como é bom sentir o teu amor tocar em mim Brisa suave, vento impertuoso Chama que queima e purifica fogo que devora Brisa suave, vento impertuoso Chama que queima e purifica fogo que devora Como é bom sentir o teu amor tocar em mim Como é bom sentir o teu amor tocar em mim O teu amor tocar em mim